Até foi dado boa televisão, boas entrevistas, então, já, mas como é que é? Mais tarde, Silke, né? Já, vamos partir aquilo, depois daquela atividade, aquela atividade ainda continua. Já, Madjede, já, tem um show no Madjede, Madjede, vamos embora. Não, vamos lá, vamos para lá, dar o suporte, depois caímos para lá, falou Silke. Tá bom, tá fechado, eu vou sair agora, vou ficar sem internet, boy, já? Tá, né, você vai com o Picasso? Vou, tô com o Picasso, tô com o Picasso. Porque eu tô com o Picasso, eu vou ficar com o Picasso, eu vou ficar com o Picasso. Tá fechado, irmão. Tchau, tchau.